Em comemoração ao Dia Nacional do Assistente Social, a deputada Neuza Cadore e o deputado Gika Lopes propuseram a audiência pública em defesa do assistente social no enfrentamento contra a precarização do trabalho. O objetivo é uma homenagem, mas é também um momento de a gente refletir sobre o papel do assistente social na sociedade contemporânea e nesse contexto se coloca também para o assistente social a disputa para estar em novos espaços. Por exemplo, uma das lutas é que esse profissional tenha assento na equipe do Programa de Saúde da Família. Também é uma batalha que a gente tenha dentro das escolas, na organização da educação, possa instalar o profissional de serviço social, dialogando com a família, com a comunidade, interagindo para dar mais qualidade. Entre outras lutas, a luta pelo piso nacional, a luta por 30 horas semanais de trabalho. A assistência social não é só, tanto a educação, também temos a parte da saúde, que a gente vê a zona rural necessitando de uma energia boa, de uma água potável para eles, tudo faz parte do social e também a questão do povo entender que eles vivem em uma vulnerabilidade ruim, então na situação um pouco meio difícil, então o governo federal, o estadual e o municipal, e nós também como deputados temos esse direito, estamos nessa luta para ajudar esse povo. O assistente social é graduado no curso superior durante quatro anos, podendo atuar assim nas políticas públicas, privadas, de organizações, combatendo a desigualdade social. Nós ainda não conseguimos dar visibilidade, ou seja, dar significado à assistência social, para ela ocupar esse espaço, esse status, tanto da educação quanto da saúde. Porque quando a gente fala da proteção social, ou seja, de garantir esse mínimo ético necessário, para que o indivíduo e sua família exerçam a cidadania, nós estamos falando de uma dimensão mais relacional. Então, nós sempre dizemos que nós precisamos colocar a assistência social na boca do povo. Então, cada cidadão e cidadã, ele precisa compreender que está disponível para ele, assim como um posto de saúde, com uma unidade de ensino, uma unidade do CRAS, que vai ajudá-lo a lidar com suas adversidades e responder de forma adequada. Eu digo que é o equipamento, primeiro, numa construção de uma cultura de paz. São pessoas que necessitam do apoio desse profissional para, digamos assim, abrir mais a cabeça e fazer com que eles vejam que direito deve ser usado. Então, tem muitos direitos postos para essas pessoas que são da classe mais empobrecida, que desconhecem esses direitos. A presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais, Marlene Santos, falou que é preciso haver uma valorização salarial para estes profissionais que convivem dia a dia com a família brasileira. A principal queixa é o salário. Nós não temos ainda um piso salarial. Infelizmente, nós estamos na linha de frente da questão social, da inclusão social no Brasil. É uma profissão importante e, infelizmente, a principal queixa é o piso salarial, mas também as condições de trabalho. Como o nosso sindicato havia sido desativado há 20 anos e agora ativado há mais ou menos um ano, é que nós estamos vendo o quanto o assistente social precisa de apoio, de uma defesa e as condições de trabalho muito precarizada. E, com isso, desqualifica o trabalho do assistente social.